Opa, aqui é Domi, estou respondendo hoje mais uma pergunta feita pelo Sandro Silva. Ele me disse que quanto mais estudo, mais meu elefante esquece. Não consigo me lembrar de nada. Como eu posso melhorar esse potencial de retenção, inclusive na minha vida profissional? Eu vou dar três sacadas para vocês sobre isso. Em estudos recentes, os cientistas descobriram que nosso cérebro cabe mais ou menos 20 a 25 mil palavras. E isso se enche ao longo dos primeiros 20 anos de vida. A partir daí, nosso cérebro vai botando lá para o fundo as palavras menos utilizadas para que possa incorporar novas. Ao mesmo tempo, é sabido que o nosso cérebro recebe conhecimento e sua memória de curto prazo. E se você não retomar ela com frequência, esse assunto vai sumindo no fundo do seu cérebro para dar lugar nas milhares de informações que a gente é bombardeado todos os dias. Primeira sacada então dessas três. Anotar de preferência à mão o seu conhecimento. Parece simples eu dizer que você estudar e anotar o que estudou vai reter com mais facilidade o conteúdo. Isso vale para um livro, um treinamento, uma aula. À medida que você anota, você está utilizando várias habilidades do seu cérebro. Como por exemplo, a escrita, a visão e também a sua inteligência programada, que ensinou você a escrever lá no passado. Anotar, resumir e gerar imagens mentais desses estudos ajudam tremendamente a reter o conteúdo. Além disso, quando você anota, você tira a responsabilidade do teu condutor, que é a área racional do cérebro e que só domina 5% dos pensamentos. Tira a responsabilidade dele ter que lembrar isso, o que libera ele para atividades mais essenciais, como conduzir o nosso emocional. Recentemente, os cientistas Pam Miller, de Princeton, e Daniel Oppenheimer, da Universidade da Califórnia, autores de um estudo publicado no jornal Psychological Science, eles descobriram que escrever à mão é bem mais eficiente que a memorização de quem digita. De acordo com o estudo, quem escreveu ao invés de digitar, foi melhor no teste de retenção de informação na memória do que os colegas que só digitaram. Olha só, hein? Renato Alves é um recordista brasileiro de memorização e autor do livro Faça Seu Cérebro Trabalhar Por Você. E ele diz que eu assino embaixo essa recomendação. Quando escrevemos à mão, ativamos a memória sensorial e motora, que registra os momentos feitos pela mão, os movimentos feitos pela mão, ele explica. Ele vai além, pede para caprichar na letra. Quando você tem esse cuidado, precisa entrar no estado de concentração, ou seja, o ato de escrever por si só já ajuda a manter a mente mais focada para lembrar. E como sabemos, foco potencializa ainda mais a memorização. A segunda sacada é a forma de repetir. Quando você repete várias vezes, por exemplo, uma vez por dia, por até duas semanas determinado conteúdo, ele passa da memória de curto para a memória de longo prazo, ficando ainda mais presente em você. Lembra que eu falei lá no início que se você não utilizar determinadas palavras, seu cérebro vai encarregar-se de levar lá para o fundo da sua memória? E a cada dia vai se apagar mais? É disso que eu estou falando. Por isso que é muito importante você saber selecionar o que vai levar para dentro do seu cérebro. Afinal, ele é limitado, como um HD de computador. E se você levar lixo para lá, lixo vai ficar. A terceira sacada que eu considero a mais poderosa é transformar conhecimento em sabedoria. Ou seja, é praticar o que você está aprendendo. Tudo que você absorve numa leitura, numa sala de aula, num treinamento, só será útil se tiver aplicação. E aplicando você está tornando algo que é racional em algo emocional, envolvendo então o seu elefante. E a partir do cérebro, o que vai acontecer? Vai lembrar de muito mais coisas quando tem um toque emocional. É por isso que você esquece como, por exemplo, quando comprou seu segundo automóvel. Não é? Porque é algo racional. Agora, você não esquece de uma experiência de viagem de lazer, por exemplo, onde você envolveu o elefante, o emocional. Resumindo, anote tudo o que você entenda importante, pois além de ajudar a reter na mente, vai ficar registrado caso você precise revisar. Segundo, repita frequentemente aquilo que você quer fixar para que vá da memória de curto prazo para o longo prazo. E vai manter aquilo vivo na sua mente. E terceiro, por fim, a mais poderosa de todas as formas de reter informações, é praticar aquilo que você aprendeu. Aquilo vai lhe dar mais poder e capacidade de realização, o que você está fazendo. E ao mesmo tempo, vai fazer você identificar se armazenar aquela informação foi importante, porque a prática valeu a pena ou não. Eu costumo dizer que conhecimento é muito diferente de sabedoria. Sabedoria é quando você adquire informações. Sabedoria é quando você pega essa informação e aplica, aplica esse conhecimento e transforma ele numa prática para você e ao seu redor. Que tal aproveitar esse conhecimento que nós estamos passando hoje aqui para você e aplicar agora na tua vida? Assim, você vai transformar em sabedoria e vai reter ainda mais. Quero te convidar a deixar uma pergunta ou comentário aqui embaixo sobre como funciona o seu cérebro, né? E para que a gente possa, quem sabe, a partir da sua pergunta, que eu leio todas, transformar isso num próximo vídeo. Se você entende que esse tema tem a ver com algum amigo, com algum colega de trabalho ou familiar, compartilhe com eles e um forte abraço do meu elefante. Te vejo amanhã, no próximo episódio. Tchau, tchau.